Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui de novo no eFootball e hoje é pra trazer pra vocês aqui um top 5 sensacional com os 5 melhores goleiros baratos do eFootball porque a gente sabe que todo bom time de futebol começa com um bom goleiro e como os goleiros estão bem caros aqui nesse jogo, eu vou trazer pra vocês aí os 5 melhores goleiros baratos então vamos lá, vamos direto começar a nossa lista o primeiro goleiro da nossa lista é óbvio que é o Didi Buffon, uma lenda, talvez o melhor goleiro da história não sei, é contestável isso, mas com certeza é um dos melhores e tá aí, ele tá jogando no Parma, 43 anos de idade, ele tem 74 de overall, cara mas ele consegue chegar, se você upar ele até o nível máximo, até 85 de overall e ainda tem aquele bônus que você ganha se você estiver jogando aí no estilo de jogo que ele tiver no máximo, né cara então pô, é um goleiraço, todas as coisas dele são bons ali ó talento de goleiro, firmeza de goleiro, defesa, reflexo e alcance dele são muito bons quando você consegue o parê ao máximo e ele é baratíssimo, cara, é apenas aí, ah ele vai dar que é impossível contratar mas eu vou voltar aqui e mostrar pra vocês, ele é apenas 15 mil GP bem baratinho mesmo aqui, o nosso Didi Buffon então com certeza vale muito a pena você comprar ele barato e excelente o segundo goleiro da nossa lista é o Tim Cru, é isso aí, vocês lembram dele aí na Copa do Mundo que o Van Gaal lá, o técnico da seleção holandesa só colocou ele, colocou ele no finalzinho da prorrogação tirou o Silesen, que era o goleiro titular da Holanda e botou o Cru só pra pegar pênalti e é exatamente isso, um dos maiores talentos aqui do Tim Cru, né além dele ser bem alto aí, 1,88 ele também é um goleiro aí que tem ali ó, habilidade de pegador de pênaltis e ele também tem atributos legais ali, sobe até o nível 35 então dá pra poupar ele bastante, ele deve chegar aí a 86 de overall mais ou menos, até um pouco mais se você colocar ele lá com a... estilo de jogo ali, né, que ele tiver no máximo se você estiver jogando com esse estilo de jogo então é um goleiraço, ele é canhotinho então também é um goleiro bom aí pra você conseguir colocar no seu time alto, pegador de pênaltis e ainda consegue ter uma habilidade muito boa e também baratinho, apenas aí 14 mil GP, bem de boa o terceiro goleiro da nossa lista é o Cássio, é isso aí vocês vão achar que eu tô trolando agora, e mal Cássio é um goleiraço outro, igual eu falei do Team Crew, que ele é alto, o Cássio é bem mais alto que o Team Crew tem 1,95, é um goleiro gigante e ele já começa com 7,3 de overall aí tem habilidades bem boas ali, ó, reflexos dele são bons reflexo é uma das coisas mais importantes aqui nesse pass é, nesse futebol, né, porque realmente vai ser a habilidade ali que vai fazer o seu goleiro defender mais rápido, cara então é uma das coisas mais importantes reflexo, defesa e alcance são as coisas mais importantes aí pro goleiro que a gente tem aqui nesse jogo e ele ainda tem também aqueles estilos ali, ó pegador de pênaltis e ele também tem a liderança então ele vai ser um capitão bom aí pro seu time é sempre legal a gente ter um goleiro de capitão e tal é um jogador com liderança e ele já entra aí com certeza pra esse atributo além dele ter, né, esse rosto maravilhoso, esse queixo de Petrúcio aí é... muito sensacional, ele tem a face da hora e é um goleiro da hora, né, cara, um goleiro divertido de usar então, alto, habilidoso, pegador de pênaltis, líder dentro de campo e também baratinho, apenas 14 mil GP vale muito a pena contratar o Cássio e também, se upar ele aí, ó, ele chega até o nível 32 ele pode chegar facilmente a 85 ou 86 de overall então vale a pena o quarto goleiro da nossa lista é o Claudio Bravo e esse aqui é um pouco diferente, tá, Claudio Bravo aí jogou no Barcelona, né jogou no Manchester City, um belo goleiro aí, o Guardiola escolheu ele como goleiro dele, né, porque ele sabia jogar com os pés e é exatamente isso, o Claudio Bravo é um pouco diferente ele tem habilidades boas ali, você pode ver, ó, talento de goleiro 7-2 defesa 7-3 deixa bem com os atributos um pouco mais altos até do que os outros goleiros que eu mostrei aqui pra vocês, tá mas ele não tem ali muitas habilidades ele não pega pênalti e tal ele é a única coisa que ele tem ali, é reposição baixa e é por isso, porque ele é um daqueles goleiros estilo do Guardiola mesmo um goleiro que dá passe, que consegue pegar a bola e chutar bem lá na frente pra já armar o contra-ataque então ele vai ser um goleiro mais pra isso é um goleiro que sai bem na bola, ele sai bem embaixo então, é, é, essa vai ser a função dele, tá ele não vai é aquele goleirão clássico que a gente tá acostumado a ficar embaixo da da trave ali, não ele é o goleiro que vai sair é um goleiro pra você mais, é, fazer o jogo mais rápido, né então, nisso que ele é melhor e ele também é bom como goleiro ele é um goleiro bom é, ele é um pouco baixinho, 1,84, né pra goleiro, é, não é uma altura lá muito boa mas, é, ele dá conta do recado o negócio que você vai ter que, né pensar no posicionamento dele, né usar às vezes ali, aquele botão de você controlar o goleiro e tal, e posicionar ele um pouco melhor que o tamanho dele realmente dá uma dificultada mas, ele compensa com isso que eu falei, né sendo um goleiro que tem bastante habilidade ali pra ajudar nos contra-ataques e também na hora de você, é sair jogando rápido ali se você precisar tocar no goleiro ele vai ter habilidade ali pra conseguir, é, conduzir bem a bola e dar o passe ali pra você sair do sufoco, né ele vai conseguir te ajudar nisso mas, tá aí, Claudio Bravo também baratíssimo também, aí 14 mil GP e aqui nós chegamos no nosso último goleiro e esse aqui é o mais barato de todos vocês tão vendo aí Joe Hart, João Coração aí nosso querido goleiro que jogava também muito tempo no Manchester City e tal já tá mais ou menos aí, né numa fase não muito boa da carreira mas ele ainda é um goleiro bom aqui porque ele sobe muito de overall, tá, cara você pode ver ali que ele chega até o nível 33 e ele tem 71 no começo só que ele consegue subir demais aí as habilidades dele e, por fato dele ser bem baratinho ele é aquele goleiro assim que você, né, compra ali pra você upar ele bastante e não se preocupar tanto assim ele vai ser um goleiro não vai ser um goleiro sensacional é óbvio que os goleiros mais caros vão ser melhores do que ele e tal né, isso é óbvio mas ele vai ser aquele seu goleiro pra você ter ali ou um goleiro reserva que você precise pra quando o seu goleiro estiver cansado ou estiver com a setinha pra baixo ou um goleiro ali que você pô, eu quero gastar mais nas outras posições deixar o goleiro aqui né, com um cara um pouco melhor não usar o carinho original pra eu começar aqui o meu jogo e depois quando eu tiver mais lá pra frente tiver dinheiro sobrando aí eu compro um goleiro melhor então o Joe Hart é mais pra isso, tá mas ele é muito bom nisso porque, ó 1,96 é o goleiro mais alto aqui que eu mostrei pra vocês nessa lista e ele não começa com atributos lá tão bons mas ele tem aqui também a reposição baixa de goleiro e essa altura e essa subida de nível que ele dá ele chega até o nível 33 é um nível bem alto que você consegue você consegue subir bastante as habilidades dele deixar ele um goleiraço e o fator principal é o preço dele aqui 8 mil GP é muito barato muito barato mesmo pra um goleiro que tem essa qualidade toda que o Joe Hart tem beleza? então, com certeza esse é o goleiro mais barato e é o melhor goleiro aí pra você começar o seu time aí no nosso querido Dream Team aqui do eFootball é isso aí pessoal esses aqui foram os meus 5 goleiros bons e baratos aqui no Dream Team do eFootball agora eu quero saber a opinião de vocês quais são os seus goleiros favoritos aqui do eFootball deixa aí nos comentários pra gente conversar aí e eu saber a lista de vocês também beleza? e qual goleiro que faltou aqui nessa lista ou se eu coloquei aqui algum que você acha que é horrível quero saber a opinião de vocês também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games beleza? então é isso aí vou ficando por aqui um abraço pra todo mundo e também e também